E aí pessoal, sábado 20 de dezembro de 2014, ponta da Praia Santos, aqui, dando um belo visual nesse final de tarde na cidade de Santos, olha só que legal. O sol está ali, atrás das nuvens, e vai abaixar, deu uma treguinha aqui, mas a qualquer momento ele vai reaparecer, e olha só que legal, a gente vê toda a aula da Praia de Santos, e ali, vocês estão ouvindo uma música de fundo? É ao vivo, sim, é um projeto Chorinho no Aquário, Chorinho, um estilo musical bem brasileiro, e a cantora é muito boa, viu, eu estava ouvindo assim, parece, lembra até a Elis Regina. Vamos chegar ali pertinho, e o sol não vai fugir, né, a gente vai olhando o sol ali, olha que legal, uma cena que eu vou mostrar para vocês, que é muito corriqueira aqui em Santos, E provavelmente em qualquer lugar onde se pratica stand-up, pedal. Olha lá, o cachorro acompanhando, na prancha, tranquilo, comportadinho, e olha só quem está surgindo ali, o sol de novo. Vamos acompanhar aqui, o reaparecimento do sol, neste fim de tarde, último fim de tarde de primavera de 2015. O sol reaparecendo, as nuvens, por trás das nuvens, aqui em Santos. E volta a iluminar toda a orla da praia de Santos, olha só, ao longo a gente vê a Ilha Pochá, as praias de Santos, os seus prédios, voltando a serem iluminados pelo sol. É interessante uma coisa, olha só, vamos voltar para cá, para a imagem do sol, que não é só eu que venho aqui tirar fotos não, um monte de gente vem tirar fotos, filmar, etc. Vamos dar um giro por aqui, para vocês sentirem aqui, sentirem o local. Vamos dar uma olhada aqui, quero chegar até perto ali desse evento. Vamos dar uma olhada lá. Vamos dar um giro por aqui, vamos dar uma olhada lá, uma olhada lá, uma tenha uma olhada lá, uma olhada lá na契enca. Quando chegam, amém, para levantar lá com a sacola de lago, e jogavam pra vareia. Seudar os lugares de rosas, ele a encontrava sua metida do meu pai, o que era natural? Subi em porra, soltava papagaio, era esse o meu mal Subi em porra, soltava papagaio, era esse o meu mal O que que manda? Ainda não pensou na música? Legal né, eventos ao vivo aqui em Santos, bem aqui na praça do aquário Vamos voltar para o sol Muito boa cantora, o grupo muito bom, olha a voz da cantora Achei sensacional, uma voz muito bonita mesmo Parabéns Vamos continuar aqui dando um giro por Santos, ciclovia, cuidado E a gente vai atravessar e vamos continuar vendo o sol As pessoas trazem câmeras, as pessoas vêm aqui conversar, simplesmente ver o sol Na cidade de Santos, aqui na ponta da praia Que é um lugar que a gente tem as muretas né, e tem uma boa visão aqui do pôr do sol Vou tentar atravessar aqui a rua Ah tá saindo mais um navio, vamos ver, mais um cruzeiro saindo Olha que legal, tá vendo o navio ali? Parece que ele tá na avenida né Parece que ele é mais um veículo trafegando na avenida Esse aqui, vamos dar uma olhada nele As pessoas tirando fotos O mantor Também deixando o porto de Santos rumo a mais um cruzeiro São vários, são vários cruzeiros saindo daqui de Santos E nos finais de semana e mesmo dia de semana E chegando também né E a chance para as pessoas virem e tirarem uma foto Do navio tendo o sol Como pano de fundo E é bonito quando o sol, o navio ele encobre o sol ali né Então fica uma cena bem legal, bem bonita E assim, temos o pôr do sol em Santos Legal né, olha só a gente, a visão que eu falo aqui da ponta da praia Que a gente tem de toda a hora de Santos E também as ilhas Urubuqueçaba e Apochá em São Vicente Ao longe ali, não sei se na imagem a gente pega Dá pra ver prédios mais altos do que o morro Que ficam na praia grande Então é um né É isso aí pessoal Um pouquinho de Santos, pôr do sol Navios de cruzeiro indo embora E também música ao vivo Aqui na ponta da praia em Santos Legal né Um grande abraço E até a próxima Tchau Tchau Obrigado.